Olá meus queridos, trazendo mais um vídeo de código Warzone pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar as 5 melhores SMGs meta do Warzone na Season 4, tá certo? Teve essa atualização, mudou muita coisa, cara. Tem muita SMG boa aqui nessa lista. Fiz uma lista pessoal, baseia o que? As estatísticas delas, os feelings que cada uma tem, puxada de mira, o ADS, mobilidade, hipfire, enfim. Tem muita coisa levada em consideração e eu fiz essa lista aqui pessoal, tá certo? Das 5 melhores, mas eu garanto pra vocês que qualquer uma daqui que eu vou mostrar, vocês vão mandar super bem porque todas elas são excelentes armas e já vou mostrar os melhores loadouts de cada uma delas, tá certo? Sem enrolação, já vamos direto pra nossa lista. E galera, aproveitando o gancho, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação nossa, vídeos diários, o máximo de atualização possível do Warzone pra vocês, tudo pra que você consiga mandar o melhor possível dentro das suas gameplays, com os melhores loadouts, enfim, tem muita coisa boa aqui pra vocês, beleza? Então, ó, sem enrolação, já ativa o sininho, se inscreve aí, comenta o que é que você vai achar desse vídeo, tá certo? No final e aí dá essa moral. Ó, vou mostrar pra vocês algumas armas bônus, só pra dar uma mostrada assim rápida. Porque tem pessoas que não querem saber de upar armas do Venglish, já vi muita gente comentando nos vídeos aqui. Então eu vou trazer um SMG com um time to kill extremamente baixo, cara, que é do Modern Warfare, a FNEC, tá? Então se você só tem um jogo base, só tem o Modern Warfare, cara, essa SMG é extremamente forte, o time to kill dela é baixíssimo, e vale muito a pena você jogar, caso você curta apenas armas do Modern Warfare, tá certo? Então a FNEC, ó, já pega o printzinho aí, que eu sei que vocês curtem pegar o loadoutzinho feito, tá aqui a FNEC muito boa, vale muito a pena, e muito forte no hipfire, cara, realmente é muito boa. Agora é o seguinte, galera, bônus 3, né? Estou trazendo a MAC-10, sim, é uma arma do Cold War, porque tem muita gente que curte essa arma, cara, adora, inclusive estava fazendo a live com o Luiz Baldosh, muita gente perguntando, é a MAC-10, MAC-10, e aí eu fiz até um vídeo dela específico, considerando, tirando as armas do Venglish, a MAC-10 manda super bem, porque o que acontece? Nessa atualização que ocorreu, cara, ficou muito claro que o meta está totalmente em cima das armas do COD Venglish, cada vez mais. Antes tinha armas do Cold War que mexiam ali no meta, armas do Modern Warfare, mas, cara, agora está muito COD Venglish nas cabeças, tanto nas SMGs como nas Assault Rifles, nas LMGs, enfim, o Venglish dominou o Total Warzone, e quem não curte essas armas e quer jogar com algumas armas antigas, a MAC-10 com essa configuração é extremamente forte e muito boa, tá? Excelente mobilidade, consegue ter uma consistência de dano até 20 metros muito bom, então pode ser uma opção interessante para você, beleza? E aqui é o seguinte, ó, na segunda opção, cara, esse bônus, na verdade, o bônus 2, 1 e o 5º colocado, eu praticamente coloco eles todos iguais. O que é que vai diferenciar um para o outro? Cara, dependendo do seu estilo de jogo. Por que que eu digo isso? A PPSH do COD Venglish, ela é extremamente, cara, eficiente, time to kill muito baixo, só que o ponto forte dela é o hipfire, então, se você quer jogar, se você curte armas com hipfire bons, cara, hoje no COD Venglish, o melhor que tem é a PPSH 41, ela já foi muito melhor, cara, ela foi muito nefada, ela estava no top meta e na Season 2, se eu não estiver enganado, dessa do Pacific, eles nefaram bastante, mas a PPSH 41, cara, ainda manda bem demais, se você for jogar no close do close, naquela fight bem curta, ela ainda é muito boa, muito eficiente, muitas munições, hipfire, ótimo, e pode ser uma boa opção para você. O que é que eu coloquei como diferente aqui? No nosso opção, nosso bônus 1, vamos dizer assim, eu trouxe a arma guerra, porque ela foi bufada, cara, ela estava mudando muito bem, principalmente em tiro, no pescoço e na cabeça, e ela merecia ser pelo menos citada aqui nesse vídeo, então o PPSH do Code Vanguard, arma guerra, são armas aí excelentes, tá certo? Boas opções para você jogar, caso você já tenha alguma delas upada, vocês vão ter armas ótimas e muito boas para poder bater de frente dentro desse meta atual, tá bom? Agora o que é que acontece? Por que eu coloquei a Well Gun em quinto colocado? Sendo que a Well Gun, em relação a algumas delas, até perde no time to kill em algumas situações, mas cara, a Well Gun, ela está com uma mobilidade sensacional, cara, porque o que é que aconteceu? Nessa siso aqui, bufaram alguns atétimas, tá? Alguns atétimas foram modificados, estou trazendo aqui um loadoutzinho rapidinho para vocês, tá? Que a melhor Well Gun que tem é essa do caninho curto, com a lente vocês usam de preferência, no caso dela, é o curto jogar com slate, geralmente eu jogo nidar, mas ela é o curto slate, coronha removida, cara, a mobilidade dela é muito boa, e eu acho que é um ponto de vantagem dela em relação a uma guerra, por exemplo, achando a guerra um pouco pesada quando comparada ao Well Gun, e a PPSH. O que é que acontece? No acoplamento, a gente já vai colocar Mark 6 Esquelética, cara, velocidade para apontar a mesma velocidade de movimento, esse atétimo aqui, esse acoplamento, foi bufado, a mobilidade melhorou muito junto com Mark 6 Esquelética, e também aqui, cara, esse que foi o buff principal dessa siso, empunhadura de fita, eu acho que até que vão mexer nisso, cara, porque realmente, as armas estão extremamente rápidas, cara, muito, muito rápida mesmo, e fica até pouco quebrada, e é uma vantagem que ela tem, na minha opinião, em relação a mostrando, por exemplo, a PPSH e a arma guerra, tá certo? Então, por isso que eu coloquei ela no nosso top 5, e claro, estou levando em consideração alguns danos dela, por exemplo, a Well Gun é muito forte em tiro, no pescoço, ela é a terceira entre todas as armas aqui das SMGs do Code Vanguard, e também na cabeça, ela fica em quarto colocado, agora, tiro no estômago e no peito, ela é bem fraca, ela é quinta colocada mesmo, quando a gente compara com qualquer uma das outras quatro, que eu vou mostrar para vocês agora. O que que acontece? No nosso top 4, eu estou trazendo MP40, sim, você pode testar a minha cara, MP40, como assim? Ela ainda é boa, sim, ela é muito boa, cara, MP40, para tiro no estômago, para vocês terem uma ideia, hoje, ela é a segunda mais sorte, ela só perde para a Type 100, tá? Tiro no peito, ela está em terceiro colocado entre as principais, então, vale muito a pena, as estatísticas foram atualizadas, então, a configuração da MP40, essa daqui, ela vale muito a pena você jogar, cara, MP40 realmente é uma arma maravilhosa a você jogar, o feeling dela é muito bom, eu sei que muitos de vocês adoram, e ó, como todas as SMGs do Code Vanguard, eu estou mudando, por conta desse buff que teve, Mark VI esquelética, e aqui ó, empunhadura de fita, cara, a mobilidade da MP40 fica muito boa, cara, o feeling dela já era bom, e agora ela foi boostada demais, ela ficou muito rápida, muito ágil, como todas as outras SMGs do Vanguard, então, vale muito a pena você utilizar esses dois, caso você ache que, esteja difícil controlar o recuo, porque o que acontece, como a gente estava utilizando polímero, junto com o handstop, a gente tinha muito controle de recuo, então, empunhadora de fita, a gente pode ter essa perda de controle de recuo, e também na Mark VI esquelética, que ela foca basicamente, em puxar a mira rápido, e ter mobilidade, então, caso você tenha dificuldade no controle do recuo aqui, eu lhe recomendo, que você mexa aqui ó, na Mark VI esquelética, e coloque o handstop, tá certo? Não mexa na empunhadora de fita, se for possível, tá? Porque ela realmente está muito forte, cara, está muito absurda, e é quase obrigatório você utilizar ela, tá bom? No carregador, 45 projetos, é o melhor dele, e a munição, aqui tem muito pro player, que está utilizando subsônica, tá? Que não tira a marcação do minimapa, e a visibilidade, é tira a marcação, na verdade, né? E visibilidade dos tiros para os inimigos, fica difícil ele saber onde você está, basicamente. Só que assim, eu tenho uma opinião pessoal, isso aqui é meu critério, tá? É que a alongada, também nas estatísticas, ela melhora um pouco o alcance, você olha bem aqui ó, aumenta o alcance de dano, vamos dizer assim, antigamente ela era muito boa até 10 metros, ela fica boa até 12, parece bobagem, pode até ser, tá? Dependendo do seu propósito, você é ruchado, entra ali numa casa, 10, 12 metros, não vai fazer diferença, você está numa situação tão curta, que isso não muda, então subsônica pode ser mais interessante, e eu entendo o ponto que muitos profissionais estão usando, e a galera, cara, eles não usam as coisas à toa, né? Os caras realmente dominam o jogo, e tem um motivo para isso, mas, também opto, acho melhor a alongada, tá? Por conta dessas pequenas metragens que tem a mais, acho que às vezes eu tenho uma fight um pouco, assim, no aberto, e eu estou de SMG, e esse 1, 2 metros pode fazer a diferença para mim, pode ser uma bobagem minha, mas eu prefiro a alongada, só que eu faço questão de mostrar para vocês, que os pro players, os caras que dominam o jogo aí, de modo nível muito alto mesmo de gameplay, estão utilizando subsônica, tá? Então, caso vocês queiram seguir a play deles, fique à vontade, subsônica pode ser uma ótima opção, isso aqui é mais, é uma coisa minha, enquanto eu não ver, nenhum bust, assim, um buff, muito forte, qualquer outra munição, eu estou preferindo utilizar a alongada ainda, tá certo? E aqui, na primeira vantagem, eu estou utilizando o perfeccionista, para a gente compensar, a desvantagem do recuo de disparo inicial, que a dobrável tem, se você quiser mais mobilidade nessa arma, você coloca removida, tá bom? Mas aqui, você já teria que mudar para primeiras precisões, tá certo? Só essa combinação que você tem que prestar atenção, e aqui o rápido, para ter mais velocidade de corrida ainda, cara, MP40 está muito boa, muito boa, vale muito a pena, e uma última opção para você. E galera, vindo aqui para o nosso pódio, nossa terceira colocada, H4 Blix, sim, você que assiste o canal aqui, já há um tempo, sabe, que eu achava ela melhor, a arma antes da SISO 4, realmente, na minha opinião, ela era melhor assim, disparada, cara, antes dessa virada de SISO, só que houveram algumas mudanças, tá? Ela foi nefada, e assim, diminuíram um pouco a potência dela, mas ainda é uma excelente SMG, então se você chegou, a upar ela e está jogando, e cara, não tem mais paciência para upar novas armas e tudo, cara, dá para você jogar com H4 sim ainda, tá? Ela é muito boa, bem melhor, tá? Do que todas as outras que eu falei até o momento no vídeo. Realmente, o nosso pódio, ele tem um degrau realmente acima da quarta para baixo, elas, as três que eu vou mostrar aqui para vocês, são bem mais fortes do que qualquer outra que eu já falei antes, tá certo? Então, e H4 está aqui, com certeza, nas cabeças das SMGs. E o loadout dela não muda tanto, como eu já mostrei antes para vocês não, o que vai mudar principalmente é o cano. Aqui, esses dois primeiros, cara, descartem, tá? Esse terceiro, ele não está legal, não está mais como antes, e agora você pode utilizar, ou o primeiro, se você for focado em mobilidade, está um play mais agressivo, ou então o último, caso você queira ter mais precisão, eu acho bem mais fácil acertar os tiros, está bem melhor de jogar, com esse último cano, eu acho que vale muito a pena, principalmente, por conta dos atétimosos que a gente vai utilizar, que é a Mark VI esquelética, para dar mais mobilidade, puxar a mira, e a empunhadora de fita, tá bom? Elas não são focadas em controle de recuo, então, como elas são focadas em velocidade, ter um cano com bastante precisão, ajuda muito para equilibrar, para ter um equilíbrio. O carregador, eu gosto de utilizar o 54, acho ele bem equilibrado, tem boas munições, para praticamente todas as fights, você enfrenta dois, até três inimigos, dependendo da sua precisão, e das situações dos inimigos, então, manda bem demais, e aqui, utiliza o alongado, na lente de preferência, qualquer uma de vocês, eu gosto da Nidar, mas isso é pessoal, coronha, sempre focar em coronhas, que tem os prós em velocidade, então, a melhor de todas aqui, é justamente a coronha removida, tá bom? Na vantagem, um frota, mais velocidade de movimento, e a segunda vantagem, rápido, cara, essa SMG vai andar muito rápido, vai ficar melhorada, em relação a antes, em questão de velocidade, porque teve o buff, né, da empunhadora de fita, e da Mark VI esquelética, então, assim, vai ficar muito boa, vale super a pena você jogar. E na nossa top 2 aqui, vamos dizer assim, nosso segundo colocado, você pode até discordar, eu sei que dá uma controvérsia, aqui no que eu vou falar agora, porque muita gente adora essa arma, mas é o seguinte, galera, é a Type 100, sim, a Type 100, tá nas cabeças, ela desde quando entrou, nas pontas do meta aí, cara, nunca tiraram ela, ela realmente é muito absurda, essa arma, essa arma deve ter feito um estrago, quando ela existiu, viu, porque, ninguém tira ela dos top meta aqui, e vai continuar, cara, porque nefaram, eles deram um nef nesse cano, que é o cano mais forte, eles deram um pouco mais de recurso vertical, e diminuíram um pouco a cadência, mas cara, não mudou nada, a arma ainda é muito absurda, na boca, mesma coisa, reforço de recurso, não vai mudar nada disso, o carregador mantém o mesmo, 36 projetos, fortíssimo, a lente é de preferência, a que você quiser, na coronha, enfim, quem é do controle, eu acho que a esquelética é a melhor, porque te dá mais velocidade, como eu falei para vocês, é mais focado em velocidade, e quem gosta de jogar, quem é do mouse teclado como eu, eu prefiro a Shirai T100, por conta desse controle de recurso, que é um ponto negativo que eu acho dela, eu acho essa arma, os pontos negativos, que não deixam ela ficar em primeiro, na minha opinião, claro que você pode discordar, e está tudo certo, o importante é que a arma é muito forte, e se quiser jogar com ela, você vai mandar bem demais, eu acho que ela é um pouco pesada, para uma SMG, a puxada de mira dela é um pouco lenta, o hipfire não é dos melhores, e também o controle de recuo, para quem joga no mouse, não é tão legal, ela sama um pouco para a direita, para a esquerda, então assim, complica, complica, e ela só não é primeira, porque a nossa primeira colocada, meus amigos, é bem quebrada, e vocês vão entender o que eu estou falando, aqui no acoplamento, é o seguinte, no caso dela, eu acho que é a única, que você não deve, trocar tudo para a esquelética, e empenador de fita, o que acontece, nesse caso, aqui, eu acho que é interessante, você botar a CARV, para focar um pouquinho mais, no controle de recuo vertical, porque essa arma, é o seguinte, ela tem um recuo, ela tem um coiso complicado, então você pode ter problemas, se você focar só em velocidade de movimento, pode ficar difícil, para você ter precisão com ela, então vai ser um problema, principalmente no mouse teclado, então eu prefiro colocar aqui, ou uma CARV, ou uma HANDSTOP, inclusive eu estou preferindo jogar mais de HANDSTOP, porque ela me dá o controle vertical, e o horizontal, que é o meu maior problema, quando eu jogo com o mouse, tá bom, essa HANDSTOP aqui, e aqui sim, a gente pode pensar em fita, antigamente eu só jogava com entalhes, mas a fita foi bufada, e aí fica inevitável, não querer utilizar, principalmente, por conta da mobilidade, que é um dos pontos mais negativos, que eu acho, dessa SMG, e ela vai ser melhorada, com essa ponedura de fita, então, que a gente puder melhorar, um ponto negativo da arma, com a TESMA, vai ser sempre bem vindo, e na munição, tem um ponto interessante, ela é a única das SMGs, que eu acho que dá para você jogar, com ponta oca, você vai achar estranho, mas a ponta oca foi nerfada, pois é, ela foi nerfada, lá na Season 3, 3 ou na Relojo, se eu não estiver enganado, tiraram 20% do alcance de dano, só que essa arma, tem uma peculiaridade, ela é muito forte, até mais ou menos, 18 a 20 metros, então, se você tira 20% de 20 metros, mais ou menos, 4 metros, se você acaba tirando, então, ela fica muito forte, até uns 16 metros, mais ou menos, só se minha matemática, estiver bem ruim aqui, mas é mais ou menos isso, e o que acontece, cara, você vai invadir uma casa, você não precisa mais, do que uma arma, no seu auge, do que 16 metros, não vai ter nenhuma distância, numa fight, dentro de uma casa, basicamente, onde você vai trocar, atirar mais 16 metros, então, ela vai ficar muito forte, quer jogar focado no close, bem no close mesmo, ponta oca, quer jogar assim, quer o máximo possível dela, aí vai para alongada, tá bom, mas eu acho que ela é a única, de ponta oca, na primeira vantagem, mãos leves, no caso dela, não com tiros do froto, porque tem pouquíssimas munições, eu sei que mãos leves, não ajuda tanto assim, mas já é uma ajuda, cara, e como eu falei antes, tudo que a gente puder, melhorar um pouquinho, de defeito da arma, vai ser bem vindo, e aqui, é a nossa Type 100, e agora, é a nossa polêmica, quem é a primeira arma, já que você tirou, armas que eu jurava, que era a primeira, então galera, é a nova SMG, é muito forte, muito forte mesmo, essa arma veio quebrada, ela está extremamente rápida, controle de recuo bem fácil, tem um hipfire bom, o que é uma surpresa, que geralmente, essas armas vem, ou ela vem muito forte, com hipfire horrível, ou vem com hipfire bom, e a arma é horrível, as do Vanguard, nem hipfire bom tem, só a PPSH, o restante, todas são bem fracas, mas essa veio bom, cara, não é quebrado no hipfire, mas é uma boa situação, e ela tem, três configurações, extremamente fortes, vou mostrar a primeira, aqui para vocês rapidão, no reforço de recuo, você já vem aqui, no cano, utiliza esse último, esse daqui, é o que traz estatística dela, absurda, olha só, no estômago, ela é a quarta mais forte, ela não manda muito bem, tiro no estômago, isso aqui é até um ponto fraco dela, mas no peito, ela é a mais forte do jogo, ganha na Type 100, que fica em segundo, tiro no pescoço, ela é a primeira, em Time to Kill, e a Type 100 fica em segundo, e na cabeça, ela é a segunda, perdendo somente para a Type 100, então, cara, está aqui, um SMG extremamente forte, aí as duas, são muito fortes, só que ela ganha, em todos os outros pontos, da Type 100, cara, no ADS, na velocidade, na mobilidade, na puxada de mira, no hipfire, então assim, são muitas qualidades, como eu falo para vocês, e o fine, cara, o fine dessa arma é muito bom, então, como eu disse, para uma arma ser ótima, não são só estatísticas, se fosse assim, a bazuca é a melhor arma do jogo, porque ninguém mata mais rápido no jogo, que uma bazuca, mas tem todo um conjunto, para poder você, eleger uma arma melhor, então, na minha opinião, humilde opinião, inclusive, eu coloco ela como a top 1 hoje, inclusive, Mark C esquelética, dá para você jogar com ela, com essa configuração, que o controle de recuo, ainda assim, é bom, é fácil, aqui no carregador, todos esses são muito fortes, eu olhei nas estatísticas, basicamente, não tem muita diferença, tem quem prefira jogar com esse 36, mas, por conta até, de uma mobilidade que você tem, e uma rapidez de recarga, mas eu prefiro 64, eu acho ele melhor, mesmo ele te punindo com a mobilidade, ela fica, você tem mais munições, isso é muito importante, dentro do jogo, aqui, alongada, não compensa jogar com ponta oca, porque o máximo de dano, que ela dá, é até mais ou menos uns 12 metros, então, não vai compensar você perder os 20% lá, de alcance de dano, não temos o frota, então, utiliza sem marcas, para ocultar a posição, e na vantagem 2, você tem a opção de rápido, para dar mais velocidade de movimento, essa aqui é a primeira, muito forte, agora o loadout, que é quebrado, você só vai vir aqui, muda esse cano, para isso, cara, olha o tanto de velocidade, que aumenta, e você olha essa barrinha de mobilidade, você pensa, cara, não é tão grande assim não, mas na prática, isso aqui está muito quebrado, galera, para vocês terem uma ideia, quem joga com a faquinha na mão, ou com aqueles bastõezinhos Kali, não anda mais rápido, do que essa arma, ela está muito, muito quebrada, ela está assim, absurda, a SMG mais rápida do jogo, antes, era a Mach 10, cara, a Mach 10 fica no chinelo, com essa arma aqui, então, com certeza, eles vão nefar, você vê algum inimigo, correndo uma, parecendo que é hack, speed hack assim, é porque ele está com essa arma, então, usem a Buse, está no jogo, está assim, logo, logo deve nefar, mas enquanto isso, o máximo que eles devem nefar, é a questão da velocidade dela, se eles nefaram só a velocidade, ela continua ainda melhor, porque, é muito forte, o filho é muito bom, e vale super a pena, agora, tem uma outra configuração dela, que é bem interessante, cara, uma SMG Akimbo, imagina, você ter duas SMGs na mão, e jogar estilo Rambo, com duas, atirando, pois é, ela tem também essa opção, e ela é muito forte, até mais ou menos, 7, 8 metros, o que é o interessante dela, ela não é quebrada, mas, tem mais uma configuração forte, você troca o cano para o segundo, tá, focado em hipfire, e aí no acoplamento, você vem, e pode utilizar esse estável, que é focado em hipfire, e controle de recuo, então, vai ser bem fácil, e no cabo, eu acho que é bom deixar o fita, porque já que você vai estar, com duas SMGs, ela vai ficar bem rápida, com duas SMGs, na verdade, fica bem pesada, e empurradora de fita, vai te ajudar, ficar rápido, ter mobilidade, então, essa daqui, é a configuração, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, a ideia aqui, é trazer as melhores armas, para vocês, você pode discordar, da sequência, de uma arma para outra, mas eu fiz essa lista, baseada, principalmente, nas estatísticas, e no feeling, de cada arma, tá, então, principalmente o top 3, ele está muito baseado, nas estatísticas, e no feeling, você pode discordar, um pouquinho da posição, aqui, mas o importante, é que todas essas armas, são extremamente fortes, e vai te ajudar, no jogo, tá, o importante desse vídeo, o foco desse vídeo, foi justamente esse, então, eu espero, se você puder, é claro, se inscreve no canal, cara, esse vídeo, deu um pouquinho de trabalho, foi uma pesquisa, assim, um pouco intensa, nas estatísticas, de um player, bem casual, que sou eu, mas que adora, esses detalhes, e queria passar, para poder te ajudar, tá bom, então, é isso meus queridos, até o próximo vídeo, um abraço, e fui!